Um dos fatos mais trágicos Um dos fatos mais trágicos ocorrido na Europa durante a Segunda Guerra Mundial entre 1939 e 1945 foi o extermínio de milhões de judeus e a perseguição a diversas minorias, episódio que ficou conhecido como o holocausto. Hoje, para que a história não se repita, é fundamental que a sociedade saiba o que ocorreu e as consequências que a intolerância e o preconceito podem causar. Muitas são as iniciativas de apresentar o tema à reflexão da sociedade. Em São Paulo, ocorre a exposição Holocausto Nunca Mais, promovida pelo vereador Floriano Pêsaro, em parceria com a Federação Israelita do Estado de São Paulo, FISESP, e a Xerit Hapleita, Associação dos Sobreviventes do Nazismo no Brasil. A exposição Holocausto Nunca Mais acontece no saguão da Prefeitura de São Paulo, até o dia 1º de abril, das 8h às 18h. Hoje, nós temos consciência da gravidade do holocausto para os judeus, para os negros, para todos aqueles que, de uma forma ou de outra, acreditavam em outros credos. E o holocausto matou 20 milhões de pessoas, quase 6 milhões de judeus. Então, é importante que nós tenhamos a clara noção do que foi isso e passar isso para as próximas gerações. Todo ano, 27 de janeiro, será lembrada as vítimas do holocausto e realizamos exposições, seminários, debates, enfim, uma mobilização da sociedade em torno do tema. O vice-presidente executivo da Federação Israelita do Estado de São Paulo, Ricardo Berkinstadt, exaltou a importância de a juventude ter a real dimensão do que foi o holocausto. Cada vez que a gente vê uma foto, cada vez que nós ouvimos um depoimento, é como se fosse pela primeira vez que estivéssemos tendo contato com o assunto. É um tema muito duro, é um tema muito difícil do que o ser humano foi capaz. 6 milhões de judeus dentre 50 milhões de pessoas foram mortas, sendo 1 milhão e meio de crianças que provavelmente não sabiam nem por que estavam sendo mortas. Então, cada vez que a gente olha uma foto, eu acho que a gente assume um compromisso conosco mesmo de que isso jamais voltará a ocorrer contra ninguém, contra nenhum povo. Não podemos mais permitir que coisas como essa aconteçam na humanidade. A juventude tem que ter acesso a esse tipo de informação e de história porque ela é a geração do futuro. A juventude não tem mais contato com os sobreviventes. Hoje nós temos poucas pessoas que sobreviveram à Segunda Guerra Mundial e que ainda estão vivas. Então, eu acho que é o papel da juventude pegar este tema e levar ele adiante contra qualquer tipo de racismo, discriminação, xenofobia. Eu acho que esse é o papel da nossa juventude, a juventude do século XXI, de termos um mundo mais humano, um mundo mais justo, onde se respeitem as grandes diferenças que existem entre as pessoas e as suas raças. O jornalista e escritor polonês, naturalizado brasileiro, Ben Abraham, sobreviveu ao Holocausto. Em entrevista exclusiva à Boa Vontade TV, falou sobre sua vida antes da guerra e relatou a comovente história de luta nos vários campos de concentração, durante a ocupação nazista em seu país. Após sobreviver às terríveis perseguições do Holocausto, o escritor prometeu a si mesmo que contaria à humanidade a experiência dele nesse capítulo lamentável da história. Antes do Holocausto, eu morava na Polônia, um país notoriamente antissemita. E uma vida minha, eu era jovem, porque quando a guerra começou eu tinha 14 anos. E uma vida despreocupada. E eu esteve de uma família que era bem abastecida antes da guerra, estudava na escola. E uma vida como qualquer um da minha idade naquela época. E como tudo começou, a perseguição? A guerra começou no dia 1º de setembro de 1939. Uma semana depois, os alemães entraram na nossa cidade e começaram as perseguições aos judeus. Os mais destacados eram levados à calada de noite e nunca mais voltaram. Sabemos que foram todos fuzilados. Nós, nos outros, estávamos obrigados a ser marcados como estrela de Davi amarela, como inscrição jude, pregada no tórax e nas costas. Era proibido aos judeus a andar nas calçadas. E depois, os judeus eram despejados das suas moradias e os alemães instituíram um gueto na nossa cidade, num bairro mais miserável, que foi cercado com um arrame farpado. E começaram todas as, não somente perseguições, porque perseguições começavam antes, mas coisas terríveis que eu não posso descrever. As rações a nós, judeus, eram naquela época de 250 gramas de pão por dia, não chegando a 400, 450 calorias. E primeiro ano, foi muito, o inverno foi muito rigoroso, chegando a temperatura a 30 graus. No gueto, onde foram encarcerados 162 mil judeus, no primeiro ano, morreram mais que 20, 25 mil. Os corpos eram retirados pelos familiares, deixados na rua e recolhidos pelos carinhos de mãos, pelo pessoal que os levou ao cemitério. No ano seguinte, as condições melhoraram. Não que a gente podia, já, podia, não sofrer fome, tanto como também sofreram fome, mas os alemães instalaram fábricas para seus uniformes, para seus utensílios, para seus armamentos no gueto. Todos os, desde 10 anos de idade, até 75, 80 anos, eram obrigados a trabalhar nessas fábricas, recebendo uma sopa por dia e uma ração adicional. Entretanto, os alemães retiravam, periodicamente, todas as pessoas que achavam inaptas para trabalho. Isto é, crianças, velhos, inválidos e doentes, levando-os a um lugar desconhecido, que soubemos depois, que tratava-se de cidade de um lugarejo, Helmno. No início de outono de 1942, os alemães exigiram para que a diretoria do gueto entregasse a eles 20 mil pessoas, alemães diziam, para trabalhar no campo, onde as condições vão ser melhores. Mas, lendo o engano, todos estes eram condenados à morte para serem enviados a este lugarejo, que existe antes, Helmno, onde todos moriam. A partir daí, como é que foi a vida do senhor e da sua família? Depois que acabou este estádio de sítio pelos alemães, os alemães já tiveram 20 mil pessoas que foram levadas à morte, a vida entra no ritmo normal, em aspas. Isto é, continuávamos a trabalhar 7 dias por semana nas fábricas alemães. As traduções eram, os mantimentos melhoraram, porque a mesma quantidade que foi mandada antes da retirada de 20 mil pessoas, estava já destruída para 20 mil pessoas menos, que as condições melhoraram um pouquinho, independente que a gente sentia fome, que a gente não podia dormir direito, etc. E assim a vida ia até o fim do verão de 1944, quanto com a aproximação das forças soviéticas, e depois da invasão da Normandia pelas forças aliadas e avanço dos americanos, ingleses e outros contra as terras conquistadas pelos alemães, os alemães liquidaram o nosso gueto, diziam que nós vamos trabalhar na Alemanha. No meu caso, era Auschwitz, onde eu e minha mãe fomos aglomerados nos vagões de carga, sem água, vagávamos quase 24 horas sem rumo. Logo na chegada, aos gritos foram abertos os vagões, e fomos separados em três grupos. Um, homens, outro, mulheres, terceiro, inaptos para trabalho. Isto é crianças, mais que não quiseram ser separadas as crianças, mulheres grávidas e idosos. Estes foram diretamente para câmaras de gás. Os dois outros, passamos da frente uma comissão, em aspas, médica, no meu caso, encabeçada pelo próprio Mengele, que só mexendo o dedão, esquerda ou direita, conforme a aparência das pessoas, ou enviava à morte, ou a trabalhos forçados. Naquela hora, se separa de minha mãe, não vi ela mais. uma mulher que estava junto, me disse que ela foi enviada à câmara de gás por Mengele. E na hora também, quando chegamos, nós vimos um chaminé, do qual jurava fumaça negra com fogo, e sentimos cheiro da carne queimada, da carne queimada dos selecionados como inaptos para trabalho. Eu fui escolhido, não vou dizer por sorte, que sorte podia ter, que foi separado da minha mãe para trabalhos forçados, passei duas semanas em Auschwitz, dormindo nos barracões do Cemento Cru. Programa Sociedade Solidária hoje, especial diretamente da Prefeitura Municipal de São Paulo, onde está em exposição Holocausto Nunca Mais. e nós estamos aqui conversando com o sobrevivente do Holocausto, o senhor Ben Abraham, que agora vai falar para a gente como é que se sentiu diante de todas as dificuldades enfrentadas durante o domínio dos nazistas. Eu passei duas semanas em Auschwitz, na qual chegavam diretores das fábricas e após esse tempo foi levado para Brunswick, para a fábrica de caminhões pesados Bissing, onde trabalhei na fábrica até praticamente quase ao fim da Guerra da Guerra, trabalhando 12 horas por dia, 7 dias por semana, e as rações seriam oferecidas pela fábrica. Então, estavam os melhores, apesar também que sofremos fome, mas em menor escala. Depois, com a chegada das forças aliadas à Alemanha dentro, o campo foi evacuado de um para o outro e até o dia quanto foi libertado. Uma coisa curiosa, o primeiro campo que nós fomos levados durante oito dias, os caminhões abertos com chuva de primavera, com frio, e chegamos a Noigame, a Campo Inamburgo, chegamos com vários minutos de atraso, porque uns minutos antes, os alemães afogavam todos os prisioneiros das duas